Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu mostrarei 6 aparições do diretor Peter Jackson na trilogia de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis. Algumas aparições do premiado diretor são conhecidas, mas outras talvez tenham passado despercebidas. Como muitos sabem, Peter Jackson, o diretor das trilogias de filmes da Terra-média, apareceu de alguma forma em seus filmes. Mas você sabe em quais cenas? E você sabia que ele aparece em todos os 6 filmes? Vamos conferir. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios e agora temos mais duas novidades. A primeira é que melhoramos o clube de leitura, agora Deluxe. Os nossos encontros serão mais que especiais. Além de respondermos as perguntas sobre o que foi lido e termos o auxílio de estudiosos de Tolkien, teremos interações muito legais como música e leituras dramáticas. E a segunda novidade é que começamos a fazer sorteios exclusivos para os membros. Então faça parte da nossa Sociedade do Anel, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. A primeira cena em que Peter Jackson aparece é em A Sociedade do Anel, quando os 4 Hobbits chegam ao vilarejo de Bri. Peter Jackson aparece mastigando rudemente uma cenoura e soltando um arroto alto. Apesar da cena ser muito rápida, como todas as cenas, que Peter Jackson aparece e não termos detalhes sobre seu personagem, sabemos que seu nome é Albert Drury. Albert deveria originalmente estar fumando um cachimbo, mas depois de várias tomadas, de vários takes fazendo isso, Peter Jackson ficou doente. Então o cachimbo foi trocado por uma cenoura. Essa participação especial é tão conhecida que Peter Jackson reprisou o papel em um dos filmes de O Hobbit, anos depois, como vamos ver logo mais. Em As Duas Torres ele aparece como um soldado de Rohan, na Batalha do Abismo de Helm. Ele atira uma lança em um Uruk-hai do topo da Muralha do Abismo e acerta em cheio o alvo. Já em O Retorno do Rei ele aparece como um dos corsários. Ele está a bordo de um navio dos corsários de Umbar comandando outros soldados e aparece em alguns takes ao fundo do contramestre de seu navio. A Aragorn pede para que Legolas atire uma flecha de advertência ao lado do contramestre, mas infelizmente para o personagem de Peter Jackson, Gimli toca com o cabo do machado no arco de Legolas, fazendo com que a flecha atinja em cheio o peito de seu personagem. Legolas, atire uma flecha ao lado do contramestre. Me ire com cuidado. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf me transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Agora entrando na trilogia de O Hobbit, o primeiro filme, Uma Jornada Inesperada, começa com um prólogo que descreve o ataque de Smaug a Erebor e a recusa de Thranduil em ajudar as vítimas em fuga. Se observarmos bem, podemos perceber que um dos anãos fugindo do dragão não é outro senão o próprio Peter Jackson. É difícil perceber no começo, já que ele foi bem caracterizado como anão. Seu nariz foi aumentado com uma prótese e foi acrescentada uma barba de respeito e sobrancelhas espessas. Em A Desolação de Smaug temos a volta de Albert Brewery, mais uma vez em Bree, ele aparece saindo de uma taverna e comendo uma cenoura novamente. Cronologicamente falando, não faz muito sentido esse personagem aparecer nas duas trilogias, já que temos uma diferença de mais ou menos 60 anos. A não ser que esse personagem tenha vida longa e não pareça envelhecer. E mesmo assim, o que é estranho é que ele é mais novo em O Senhor dos Anéis e mais velho em O Hobbit, que ocorre 60 anos antes dos acontecimentos em O Senhor dos Anéis. Talvez Albert de O Hobbit seja um irmão mais velho ou tio, algum parente mais velho de Albert Brewery de O Senhor dos Anéis. Quem disse que na Terra-média não acontecem coisas estranhas, né? E por fim, em A Batalha dos Cinco Exércitos, depois que Bill Bolseiro retorna ao Condado, ele chega quando seus pertences estão sendo leiloados e Bolsão está em total desordem. E quando ele começa a arrumar aquela bagunça toda, ou o que sobrou, né? Uma das primeiras coisas que ele arruma é um conjunto de retratos de seus pais. A imagem da pintura de seu pai, Bungo Bolseiro, é na verdade a imagem de Peter Jackson e a pintura da mãe de Bilbo, Bela Dona Tuque, é a imagem de Fran Walsh, a esposa de Peter Jackson. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon do Submarino, por exemplo. Você também ajudará caso se torne um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí Tchau, tchau.